Em sessão ordinária nesta terça-feira, 14 de junho, a 19ª sessão de 2022, os vereadores aprovaram quatro indicações ao Poder Executivo. Duas delas foi do vereador Ebers Felipe. A primeira, de número 038-2022, solicita a construção de um estádio de futebol com capacidade e infraestrutura oficial em Canaã dos Carajás. A segunda, de número 044-2022, pede a construção de calçada padronizada no bairro Parque dos Carajás e Paraíso das Águas. Foi apresentar duas indicações, uma de um estádio de futebol com medidas oficiais, que eu venho renovando ela já pelo segundo ano, e a segunda foi calçada padronizada no bairro Parque dos Carajás e no bairro Paraíso das Águas. São bairros muito bem povoados, bairros que precisam dessa atenção, que vai embelezar mais, vai trazer mais segurança para as pessoas que trafegam ali, acessibilidade às pessoas com comorbidades, deficiências físicas. E essas indicações vêm para embelezar mais a cidade. O vereador Flávio Gomes apresentou a indicação 061-2022, pedindo asfaltamento e iluminação pública no Chacreamento, Bela Vista. Proporcionando mais segurança e qualidade de vida, e valorizando todos os que moram naquele local. Tanto período de chuva e quantos períodos de seca. O vereador Cleveson Jazaque pediu a construção de uma caixa d'água de 20 mil litros para Vila Bom Jesus. Exatamente. A comunidade da Vila Bom Jesus, hoje, ela requer um atendimento especial na questão do abastecimento de água. Nosso reservatório que temos lá hoje, ele é muito antigo, caixas d'água ainda sem tampa, que traz um risco para a saúde no consumo daquela água. Então, eu pedi para que a prefeita Josemira possa atender essa nossa indicação e construir um reservatório de tecnologia, de qualidade, que atenda aquela comunidade da Vila Bom Jesus. Finalizando, o vereador Anuarinho apresentou um projeto de lei, deu um topônimo na Praça da Alimentação, em homenagem ao comerciante Mazarop, aprovado em votação única.